Esse apartamento tem 50 metros quadrados aqui na parte interna e na parte externa tem mais de 60. A gente tá num apartamento garden. Tô super ansiosa pra fazer esse vídeo, mas eu tava esperando um pouquinho porque o condomínio precisava aprovar algumas sugestões de cobertura pra essa parte externa, pra essa parte garden do apartamento. Por quê? Como tem poucas unidades, né, geralmente são quatro ou duas só desse apartamento tipo garden, que é o primeiro apartamento aqui no térreo do prédio. Na verdade não é térreo, térreo. Eles consideram térreo, mas é em cima das garagens, sabe? Então você fica descolada do piso ali da rua. Como são poucas unidades, o condomínio todo precisava aprovar algo que pouca gente ia usar, só essas quatro unidades. Não é só esses quatro apartamentos que tomam a decisão. O condomínio inteiro precisa aprovar junto com esses quatro. Enfim, aprovaram uma cobertura linda, vai dar tudo certo e a gente vai levar o mesmo piso aqui de dentro lá pra fora, só nessa parte coberta, porque na parte descoberta o condomínio exigiu a gente manter o mesmo piso. Deixa eu já pegar aqui uma pecinha pra mostrar pra vocês qual é esse piso. É novidade, gente. Ó, já vou mostrar o nome. É o Kaya Caramel, 11 por 1,20. Tá vendo? Ele é bem compridinho. Olha o tamanho da régua. Tá vendo como é comprido? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Se vocês estiverem achando estranho... Nossa, eu nunca vi este piso na Porto Belo. É novidade, é lançamento. Temos muitos lançamentos nesse canal, gente. A Porto Belo mandar um piso pra gente, apresentar aqui, assim, novidade, fresquinho, saindo do forno. E isso é o mais legal, porque eles têm novidade, eles têm lançamentos o ano todo. Não é só no começo do ano, sabe? Ai, tem a revestir, as marcas apresentam lá todas as novidades do ano. Não. Eles vão soltando as novidades aos pouquinhos. Por isso que eu falo, sempre vale a pena ir lá dar uma olhadinha. Porque eu chego na loja e falo, gente, isso eu não conhecia. Ah, é novo. Chega a semana passada. Tem uma cor de madeira bem clarinha, vocês estão vendo? E uma régua... Pera aí, deixa eu pegar a outra. Olha só como é bem diferente uma da outra. Essa mudança, gente, de desenho de uma régua pra outra é de propósito. A maioria dos pisos da Porto Belo, hoje em dia, tem uma variação grande de impressão. Exatamente pra você ter uma sensação de um piso mais perto do natural, nesse caso da madeira natural. E por que não a madeira, nesse caso? Pra gente colocar lá fora, mesmo sendo coberto, a chance de ter uma umidade ali seria muito grande. Então a gente falou, não, ali fora tem que ser um piso frio, que pra essa área seria mais resistente de todo jeito. Mas a cliente queria muito essa integração, ter o mesmo piso lá fora e aqui dentro. Então a gente falou, pronto, vamos levar o porcelanato e aqui é a mesma história. Inclusive nos quartos. Ai, Paty, mas não fica frio no quarto? Não, gente, sinceramente, coloca um tapetinho, uma passadeira ali do lado do quarto. E uma coisa super importante, todo mundo adora fechar a varanda, né? Fazer essa integração da sala com a varanda e faz aquele fechamento de vidro. Mas as pessoas se esquecem que aquilo ali vira uma estufa. O seu apartamento esquenta demais com esse fechamento de vidro. A gente mora num país, a maior parte aqui do território brasileiro, é muito quente o ano todo. E isso, gente, esquenta pra caramba a sua casa. Esse piso frio levado, inclusive, pros quartos, muitas vezes é um alívio desse calor todo que vai ser gerado com esse fechamento de vidro. Aqui, ainda mais, porque o fechamento vai ser enorme. Eu vou mostrar ali fora pra vocês. Aliás, eu já vou fazer um tour completo. Logo quando a gente entra aqui, a gente já tem a cozinha à esquerda e a sala. Essa parede aqui, a gente vai tirar, mas não inteira. A gente vai cortar ela pela metade. Então, essa vista aqui vai ficar assim, ó. Essa imagem que vocês estão vendo, tá com um pilar aqui. Vocês repararam? Esse pilar é estrutural, a gente não pode mexer, mas a gente vai descascar isso. E aí eu vou deixar no concreto aparente, bem rústico. A lavanderia que tá aqui, ela tá aqui dentro, né? Da cozinha integrada. O que a gente vai fazer? Vamos levar aqui pra fora. Essa porta eu vou manter exatamente pra dividir a cozinha da lavanderia, que ela vai vir pra cá. Olha só, eu vou deixar o tanque aqui, uma bancada, máquina de lavar. Todo mundo já aqui fora, porque a minha cobertura vai ficar desde esse muro aqui de divisa com o outro garden até o final aqui dessa sala. Então, toda essa área aqui, olha, vai ser o nosso garden coberto. O mais gostoso de um garden é exatamente essa sensação. Então, você tá no quintal da sua casa, né? Você não tá numa varandinha, você tá literalmente num quintal, gente. Olha o tamanho disso aqui. E olha que eu deixei a câmera no meio, vou pôr a câmera mais pra trás. Olha o tamanho desse garden. Não é enorme isso? E olha a árvore ali, vocês estão vendo? Então, ter essa sensação de enxergar o céu aqui, né? Na sua cabeça, porque na varanda geralmente a gente tem uma cobertura e a gente enxerga o horizonte. Aqui não, se você quiser olhar pra cima... Bom, aqui, na verdade, de onde eu tô, tem a cobertura. Então, você tem que ir pra lá, ó, e olhar pra cima. Aí você enxerga o céu, as árvores, como se você estivesse num quintal mesmo. Quem contou os quadradinhos do piso enquanto eu tava andando lá fora na varanda? Ai, gente, se esse canal não fosse meu e eu estivesse assistindo esse vídeo, com certeza eu teria contado e feito a conta pra saber o tamanho dessa varanda. É enorme. Pode confiar em mim. São 65, quase 65 metros quadrados. Só dessa área externa. Pensa, é maior que apartamento. Outra coisa que eu amo em apartamento garden é a possibilidade de você levar como se fosse uma cozinha gourmet, vai, uma churrasqueira, lá pra fora. Porque a cozinha em si desse apartamento não é muito grande, tá vendo? Ela é bem estreitinha. Olha só, eu de braços abertos, eu encosto aqui nas duas paredes. Então a gente nem consegue colocar uma bancada de frente pra outra. A gente vai ter só uma bancada, bem aqui, aonde eu tô. E esse canto é com a geladeira, torre quente. Então de bancada mesmo, de espaço livre de apoio pra preparar a comida, acaba sobrando pouco espaço. Então a gente vai levar tudo isso lá pra fora, uma bancada imensa, uma área gourmet deliciosa. Saindo então aqui da cozinha, a gente já tem a sala. Aqui na sala a gente tem mesa de jantar, banqueta, sofá, escritório, tudo nesse espaço. Marcenaria é tudo nessas horas, né? Ah, deixa eu aproveitar e mostrar a paginação desse piso aqui. Vai ser escama de peixe, tá vendo? E essa porta aqui, ó, é a porta social, a porta de entrada do apartamento. Eu vou soltar o piso, a primeira peça paralela a essa porta. E aí todo o resto do piso vai acompanhar esse mesmo sentido. E eles invadem aqui, ó, os quartos, o corredor e aquela área externa que eu comentei. Esse pedacinho é o piso original que o condomínio não deixa trocar. Mas onde tá coberto, aqui a gente pode levar o mesmo piso. Inclusive, gente, esse piso aqui, ó, ele não é antiderrapante, tá? Ele é aquele natural, é fosco, mas ele não tem o antiderrapante. Se a gente fosse usar numa área descoberta, o ideal seria ele ser antiderrapante. Olha só como é que vai ficar essa paginação, tá vendo? Aqui a porta, como eu tinha mostrado. E vai sair desse cantinho e vai soltando pro resto da casa toda. Já andei comentando disso em outros vídeos também que banheiro, piso do box, inclusive, cozinha áreas molhadas. Eu não aconselho você colocar aquele piso antiderrapante de área externa, porque a manutenção dele pra se deixar limpinha no dia a dia, gente, não é muito fácil. Então, assim, se você tiver um VAP pra área externa, né, ok, é fácil de limpar. Mas pra dentro de casa, eu aconselho, né, essas áreas molhadas, um piso com acabamento natural, que é esse fosco. O polido, geralmente, ele acaba escorregando mais. Eu não aconselho tanto. Continuando, a gente tá aqui no corredor. Temos o primeiro banheiro, que é o banheiro aqui solteiro, né, barra lavabo. Então, esse banheirinho aqui vai ter uma cara toda especial, porque as visitas vão usar isso aqui como lavabo. A bancada já foi retirada pra doação e esse revestimento todo vai ser trocado. Este quarto também tem uma marcenaria super especial. E eu não sei se vocês repararam, nesse X aqui, ó, eu vou derrubar essa parede. Mas e aí, né, o que vai acontecer? A gente vai integrar com a suíte, ó, tô entrando agora aqui na suíte casal. Esse é o banheiro do casal, que também vai ser todo reformadinho aqui, a bancada também foi doada. Aí, o que vai acontecer com essa parede? Vai ficar todo mundo junto? Não. Vocês estão vendo esses dois pilares que tem aqui? Isso aqui tá super bem marcado, a gente não pode mexer. Mas essa parede aqui não é estrutural e a gente vai derrubar. A gente precisava ter mais armário nessa suíte, porque são duas pessoas dormindo aqui dentro. Um só tava pouco. Mas a gente não conseguia colocar armário na frente da cama, porque, ó, tô com uma trena aqui na mão. Tô encostando ali na parede do fundo. Dois metros tá chegando aqui. Na frente da cama eu só tenho 60 centímetros de passagem. Se eu colocasse um móvel ali, um armário, não ia ter essa circulação. Então, o que a gente vai fazer? Roubar um pedacinho daquele quarto, que tem uma área ótima pra colocar uma cama de solteiro, um armário, uma bancada de estudo tranquilamente. E esse armário, ele vai ficar faceado por aqui e embutido no outro quarto. Agora eu vou mudar um pouquinho mais de emoção pra esse vídeo. Eu vou deixar uma foto aqui, ó. Isso aconteceu, gente? Esse forro caindo em cima de uma cama aconteceu num apartamento exatamente igual a esse, só que vizinho. E aí a minha cliente mostrou isso pra gente quando a gente tava ali apresentando o projeto, nossa primeira reunião. E ela contou como se fosse um problema. Pathy, a gente precisa revisar esse forro, porque olha só que sorte, né? Minha vizinha não tava em casa, mas o forro desabou um pedaço enorme da casa, no quarto, na sala. E eu tava um pouquinho sorrindo. E ela olhando pra minha cara como se eu fosse uma louca, né? Aí eu falei, gente, você tá vendo a altura que você tem acima desse forro? Na foto dava pra ver que tinha uma altura enorme pra cima desse forro. Não era um rebaixo, assim, só de 10, 15 centímetros. Tinha uns 30, sei lá, 35, não sei exatamente quanto. E a gente vai descobrir daqui a pouco. Porque eu dei a ideia pra ela da gente demolir esse forro. E deixar todo esse teto aqui na laje, no concreto aparente, original da construtora. E ela amou a ideia, abraçou a ideia. E é o que a gente vai fazer agora. Meu, eu quero filmar essa primeira marretada, Rafael. Vamos lá. Conta aí, a laje é linda? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem muito espaço que tem ali. Tem muito espaço. Gente, olha isso. Cadê minha trena? Eu quero medir isso. Olha que gigante. Quanto tá dando? 80. Meu Deus, 80 centímetros. Imagina a altura que a gente vai ganhar. Um pé direito maravilhoso agora, com essa história do forro. E isso só acontece nos apartamentos gardens desse condomínio. Não são todos os apartamentos que têm esse presente. Vamos chamar assim. Eu vou fazer uma viagem no futuro pra mostrar pra vocês como tá isso tudo demolido. Olha o piso. Já instalaram um pedacinho aqui. Esses daqui com certeza ainda tão molhados. Vou pular aqui. Gente, dá pra ver bem a diferença que tem no desenho. Tá vendo? De uma peça pra outra. Como muda, né? É que tá um pouquinho empoeirado. Ai, não tá lindo isso? Você lembra que eu comentei da paginação? Ó, a primeira régua é ali no cantinho, paralela à porta. Aí é só soltar e seguir pro resto do apartamento todo. Aí ali vira de novo. Ai, que lindinho que tá isso. E essa régua de 11 centímetros diferente, né? Do que a gente tá acostumado a ver, assim, de régua. É 11 por 1,20. Olha só como ela é compridinha. E olha o forro. Aliás, a laje não temos mais forro nesse apartamento. Gente, vocês têm ideia do que cresceu esse apartamento? Olha o tamanho que ficou esse pé direito aqui. Aí você pode pensar que não tá muito confortável. Não, gente. Tá ótimo. Tá delicioso. Porque esse pé direito era muito baixinho. Tá maravilhoso isso daqui. Aqui na cozinha, eu achei melhor a gente voltar com forrinho. Vai voltar um pouquinho mais alto. Mas vai voltar. Porque tem muita interferência, tá vendo? Ó, tem viga, tem tubulação, hidráulica elétrica. Então, ia ficar muito poluído. Vamos fechar esse pedacinho aqui. E aquela tubulação ali, a gente vai fazer só uma sanquinha lá no canto. Em cima de uma marcenaria que vai ter aqui. Mas toda essa laje aqui da sala vai ficar como tá. Não tá demais isso? Ó o banheiro. Em dois dias de obra, gente. Olha como que tá isso aqui. Esse shaft, geralmente, eu mantenho, né? Vocês sabem. Eu faço piso sobre piso aqui. A gente achou melhor tirar porque a placa não era verde. A placa de hidrául era uma placa comum. Então, a gente achou melhor tirar e colocar a plaquinha verde como deve ser. Aqui já temos um nicho. E aqui, vocês lembram dessa história do quarto de solteiro pro quarto de casal? Já temos, olha, aquela abertura aqui. Olha que ótimo que ficou isso. Aqui eu vou ter aquele armário que vai servir pro quarto de casal, mas vai ficar embutido pra cá, ó. Dentro do quarto de solteiro. Voltando do futuro, pra perguntar se vocês gostaram do vídeo, pra pedir pra vocês se inscreverem no canal. E um beijo, valeu, tchau!